Tem uma imagem que é o primeiro baiano que recebe a vacina e foi nos Estados Unidos. É o Bruno Politano, colocou em tela cheia. Essa imagem aí nos enche de esperança, essa imagem nos enche de orgulho, essa imagem aí nos enche de realmente a gente pensa no amanhã melhor e principalmente de esperança em meio a lockdown, em meio a vida conturbada, em meio a uma economia também que deixou a gente frustrado de uma certa forma, escolas que ainda estão fechadas. O Bruno Politano, que é enfermeiro nos Estados Unidos e recebeu essa vacina. Essa imagem é belíssima e a gente vai conversar com ele agora, ao vivo, aqui no Brasil, gente. Olha ele aí. Cadê o Bruno? Bruno, está aí. Bruno, pode colocar na tela. Bruno, que notícia boa, Bruno. Estou muito feliz, viu? E você também, obviamente, você é o primeiro baiano a receber a vacina. Estou feliz por você e também esperançoso que isso em breve também venha para os brasileiros, né, Bruno? Boa tarde aqui no Brasil, hein, Bruno? Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso país do Brasil. Com certeza, a felicidade é tremenda, né? Como eu tenho dito várias vezes, é um privilégio para mim poder receber essa vacina. Eu sou enfermeiro aqui nos Estados Unidos, eu tenho um curso avançado, trabalho com pacientes de Covid diretamente. E, infelizmente, eu entubo muitos pacientes e coloco muitos deles na máquina, eu chamo aqui de máquina ventiladora, não sei como chama no Brasil, perdão pelo português. Mas, então, o privilégio para mim é muito grande e esse privilégio eu quero para todos, não somente aqui nos Estados Unidos, como os meus irmãos americanos, como, obviamente, meu querido Brasil, meus irmãos brasileiros. É o desejo do meu coração, que todos tenham essa felicidade que eu pude ter ontem. É isso, Bruno. E essa imagem é belíssima, né? Qual foi exatamente a vacina que você tomou aí nos Estados Unidos, Bruno? A vacina que eu tomei foi da Pfizer, né? A Pfizer tem uma eficácia de 94%, 94%, 95%. Foi aprovada emergencialmente pelo FDA americano. E, em comparação ao Brasil, seria uma visa, no caso, entendeu? Então, esperar essa vacina ser aprovada também por uma visa para poder distribuir para a população brasileira. E eu quis ser um dos primeiros, propositalmente, porque eu trabalho com esses pacientes, eu vejo que eles sofrem. Já vi muitas pessoas que, infelizmente, não podem estar aqui hoje por causa dessa doença. E essa vacina tem dado uma esperança, não somente para o time médico, mas para o mundo todo, né? Então, vamos com essa vacina. Eu queria incentivar todos que fizessem a mesma coisa. E, por tal razão, eu fui nos primeiros, eu quis ser um dos primeiros, realmente, para dizer, eu trabalho com esses pacientes, eu vejo o que eu vejo e eu não quero isso para nenhum de vocês. É muito sofrimento, né? É muito sofrimento quem tem o Covid e ele pega com força. Eu tive Covid aqui, não senti praticamente nada, mas, infelizmente, muitas pessoas morrendo no mundo inteiro. E você teve Covid, Bruno, não, né? Eu nunca tive Covid. Olha, várias pessoas do meu hospital, médicos, times médicos, pegaram. Alguns não pegaram e, graças a Deus, eu não peguei também. Mas as minhas chances de pegar o Covid sempre foram muito, muito altas. Mas, infelizmente, eu não peguei e hoje tomei a vacina. Coloca o Bruno aqui, eu quero que coloque o Bruno, ao vivo. A gente está falando ao vivo com ele, ele está diretamente nos Estados Unidos. Bruno, e sua família, hein? Quando viu, foi surpresa para a sua família também? Aqui no Brasil, você sendo o primeiro baiano a receber essa vacina? A família é toda alegre, né? Claro que, quando eu tomo a vacina, eu digo um privilégio para mim, é um privilégio para todos, porque a minha chance de expor a minha família e todos a qual eu entro em contato são bem altas, porque eu sou exposto a todo momento. Verdade. Então, para mim, tomar a vacina é proteger a minha família e os meus amigos também. Então, é uma felicidade para todos, né? É verdade. Bruno Baiano, é só teropolitano, Bruno? Exatamente. Sou da Bahia, Salvador, grande saudade da minha Salvador, espero votar em breve. Volte mesmo. E, Bruno, e aí nos Estados Unidos? Claro que todo mundo começa a ser imunizado aí também, né, os Estados Unidos, mas como você é da área de saúde, você acha que essa discussão que há aqui no Brasil, principalmente, até alguns políticos, algumas autoridades, dizendo Ah, eu vou tomar vacina. Ah, eu não devo tomar vacina. Ah, deve ser obrigatória. Ah, não deve ser obrigatória. Você, como da área de saúde, você é o primeiro baiano que recebeu a vacina aí nos Estados Unidos. O que é que acha de tudo isso, hein? Eu acho o seguinte, eu acho que, primeiro de tudo, todos nós devemos respeitar um ao outro, tá? Agora, os fatos são os fatos. A vacina é muito eficaz, foi um marco surpreendente para todos, até os médicos de infecção aqui nos Estados Unidos, eles todos ficaram surpreendidos com um número tão alto. Então, a eficaz é muito alta, então, se todos tomassem, realmente tem uma chance muito boa de que a pandemia não somente vai entrar em controle, mas pode terminar. Você tá sentindo alguma coisa? Teve algum sintoma após a vacina ou não? Tudo que eu tive, sintomas que toda vacina você sente, que é uma dorzinha no braço, entendeu? Não tive febre, não tive dor de garganta, não tive nada. Claro que é esperado que você tenha alguns desses sintomas, mas isso é normal. Então, tipo assim, ter um pouco dos sintomas e sobreviver é muito melhor do que você pegar o COVID e o seu risco de vida ser muito alto. Nem se compara. É verdade, é verdade. Bruno, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte aí na sua vida nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que seus parentes todos estão com saudade de você. Eu tenho um amigo meu aqui no estúdio, viu? Vem cá comigo. Bruno, esse meu amiguinho aqui, pode abrir a câmera aqui? É o Brutinho, Bruno. Alô, Brunão! Eu espero que ele tome vacina em breve também, viu, Bruno? Meu doutor! Vai ter que tomar! Deixa comigo, doutor! Tô só esperando pra botar meu braçom aqui! Valeu, Brutinho, não seja bruto não, viu? Mas pode tomar vacina, eu aconselho. É isso aí! Ô, Bruno, só pra aí finalizar, então, fala aí para os baianos, principalmente, e Sérgio Panos também, que estão nos acompanhando. Na realidade, o Nordeste todo pela Band Nordeste. O primeiro baiano que toma vacina nos Estados Unidos, só pra encerrar. Há esperança, né? E como? Muita esperança e vamos, bola pra frente, vamos voltar ao que vivíamos antes, né? Poder abraçar um ao outro, viver aquele Natal gostoso em família e terminar com essa pandemia assim que possível. E quando vier aqui ao Brasil pra comer o acarajé aqui na Bahia, deve estar com saudade, obviamente, vem aqui no estúdio do Brasil, gente, tá bom? Tá, jóia! Obrigadão! Grande abraço, Bruno! Primeiro baiano. Obrigado, um abraço, meu irmão! Um grande abraço! Pois é, há esperança, meu amigo!